E uma loja especializada em manutenção de celulares foi furtada nesse fim de semana. Foi em Aracatuba esse caso, viu? A ação do criminoso foi filmada pelo circuito interno de segurança do local. Dá uma olhada nas imagens. O bandido chega ao estabelecimento a pé. Ele olha para os lados e logo na sequência, com uma barra de ferro, consegue arrombar a porta da frente da loja. Ele entra e em seguida procura algo de valor, mas não encontra. O criminoso então vai para o fundo do estabelecimento, local onde não tem câmera de segurança. É nesse momento que o alarme dispara e o bandido se assusta. Ele foge levando uma gaveta cheia de peças de celulares usados. É, mas a fuga dele não durou muito tempo não, viu? Logo em seguida ao crime, a polícia militar conseguiu prender o ladrão e recuperou todos os objetos levados na ação. O homem já está na cadeia de Penápolis.